E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de COD, aqui tô com meu camarada da JB e hoje vamos fazer o que? Matança, arrancar o cucurucu de geral, JB. Só bora filho, daquele jeito, não tem piedade não. Isso aí, rapaziada, o canal do JB tá aí na descrição aí ó, vai gerar um empeso lá, valeu? Vambora aqui, vou botar MC aqui, o cucurucu vai comer. Tô aí com a M4LMG, ganhei ela hoje. Pô, o jogo tá sinistro, né? Tá uma febrezana legal, né? Porra, tipo todas as idades a gente tá jogando, não é só criança, tá ligado? É, o time tá como? Tomei! Ah, tem um puto lá em cima de sniper, mané. Pô, senti que essa arma aqui é meio pesada, mané. Tem alguém me atirando ali. Tem uns caras, chamei o radar pra nós, chamei o VUT. Os caras tão vindo, pega ele. Toma, seus putos! Cai todo mundo, cai todo mundo pro tubo aí. Caraca, essa arma, tem negócio de peso de arma, cara? Tô sentindo ela pesada. Com certeza, pô. Ela é uma Light Matina, né, mano? Ela é pesadona. Mas é questão de agarrar a pessoa. Ah, me derrubou. É costume, né? É. É, aquele ali que me matou ali é player, mano. Mudar a mochilinha é player. Espero que ele. Aquele sal bonito ali. Era player. Cara, não morreu não? Que isso, malandro? Entupi ele de bala ali, ó. Olha lá! É, moleque! Vambora, tá igual a brincadeira aí, hein? Tá nas costas aqui, mano. O cara deu uma volta aqui atrás da gente, mané. Aí! Toma, seu puto! Ah! Ah, moleque! Ah, tomei, malandro! De sniper também, o puto, malandro! Nossa, que safado! Olha a casinha que eu peguei. Caraca, velho! Ih, opa, quase que eu caí agora, hein? Ah, vou pegar minha arma de fogo, malandro. Vou tacar fogo nesses puto. Ih, moleque! Ele de novo, ele tá só esperando a gente passar, mané. Olha lá! Ele tá malandro, mano. Morreu umas cinco vezes pra ele, já. Tu? É. Mas meu helicóptero tá matando cheirar lá também, ó. Toma! Caraca, tomei de novo, mané. Alguém tem que pegar ele, mané. Safado! Toma lá, mas tomo ganhando. Ele tá lá dentro da casinha, olha lá. Porra, tomei nas costas aqui, mané. Os caras tão invadindo o nosso setor aqui, mané. Toma, seu puto! Toma, cai! Ha, ha, ha! Boa! Ah, lá. Toma, no cucurucu, parceiro. Olha lá! Show, moleque! É, foi disputada, hein? Foi topzera demais, aí. Apareceu na tela aqui. Apareceu quem aí na sua tela? Olha o tubarão! Apareceu? Olha o tubarão. Olha lá. Toma, moleque! Toma! Ela estava me bolada, velho. Caraca, tô sentindo que assim... A mobilidade dela, mané. Achei ela muito pesada, mané. Ah, aí você tem que colocar peso leve lá no puto, mano. Não, mas acho que é até o costume, porque de repente é até melhor pra... Não, sim, mas essa arma é assim mesmo, pô. Não tem como que ela sair correndo com a hormona desse tamanho, né? Agora, é, a outra que eu tava jogando era mais rápida, aí eu... Entendeu? Tava jogando só com ela, né? Tem, tem, tem a CMG que são as mais velozes, que é que eu jogo. Isso aí. Tem rifle e tem essas aí. Ah, carro já tá bem. Me vipi, moleque! Vamos ver aí. Beleza, próxima aqui. Tá maneiro. Caraca, matou 29, matei só 10. Tá bom, pô. Ih, agora tinha uns 3 players de cada lado, não tinha não? Bora, rapaziada! Só tiro no cucurucu. Cara, o jogo é muito frenético mesmo, mano. Muito foda, cara. Porra. É, mano. Isso, um bar... Agora um... Não conto no mapa. Acho que são 7 mapas, eu acho. 7, né? Show. Mas vou botar mais. É, pequenininho assim, né? Uhum. Buscar qual? É lendária, né? Em busca da lendária. Em busca da lendária. É a última. É isso aí. Tu tá em qual? Eu... Tô quase na pró. Na pró? Aí depois da pró é a mestre. Ah, tá. Ih, mesmo o mapa aí. É aleatório ou tu que escolheu? Não, é aleatório, mano. Entendi. Pô, eu não sei se tu botou lá pra ficar esse. Acho que não. Não. Toma, seus puto. Toma. Aqui é só matando. Vai matando. Vai matando. Caraca, é muita arma. É muita munição, JB. Tô falando pro cê, pô. Vou ficar só daqui mesmo. Só daqui espiando os puto. Pô, rap, sei que nem a matar, malandro. Cova-me, reloadando. Vem invadindo o nosso setor, morre. Pega os caras, fuga. Toma, rapaz. É só balita. Só balita violenta. Toma, seu puto. Pegar munição aqui, hein. Caraca, encurralamos ele, irmão. Encurralamos eles que eles... Sim, eles não estão conseguindo fazer nada. Ele não veio pro lado de cá, não, ó. Só tô esperando vir um puto aqui. Não veio, não, ó. Deixar com vocês aí, ó. Ah, vou vir aqui, então. Toma, seu puto. Máquina de matar, malandro. Boa, boa. Já pega e já faz o... Faz o massacre já, mano. Que os encurralamos eles, tem que aproveitar, mano. Toma, seu puto. Caraca, matou no geral aqui, mano. Falta 10 pontos, acabou. Não, é, falta... Caraca, malandro. Vai, 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 cara, tu, mano. Agora, tu, mano. Caralho, malandro. Que porra de metra que é essa, malandro? É a munição infinita isso aí, mano. Caraca, malandro, aí. Nessa daqui eu destruí, mano. Matei um monte. Ah, moleque, show, caralho, que massacre. Destruímos mesmo. Ó, o jotinha, moleque. Que isso, mano. Caraca, o som dessa arma é top, hein. Boa, garoto, boa. Show de bola. Vamos ver quanto o Tubinha matou aí. Caraca, massacramos mesmo, mano. Isso daí foi top. É que encurralou eles, mano, né. Eles estavam de cara com a morte toda hora, mano. Daí, top de vida. E eu tava lá dentro da casa, eu não tava deixando esse campeonato também. Que isso, mano. E eu tava ali no trágio fora, no terreno esquerdo. Nossa, olha isso. Boa, moleque, boa. Eles botavam a cara, eu pum. Botavam a cara. Subi de nível aqui, ó. Nível 16. Show de bola. Beleza. Isso aí, moleque. Vamos ver agora quantos eu matei. Matei 14. Eu tô evoluindo, hein. Tá bom. É. Isso aí. Então, rapaziada, quem curtiu aí, brota o like aí. Tamo junto. Abração. Fui. 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 Fui.